O número de crianças e jovens matriculados na educação básica cresceu na última década. Os dados fazem parte da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. De cada 100 crianças com 4 ou 5 anos de idade, 89 estavam na escola em 2014. Em 2005, eram 72. O crescimento no período foi de 17 pontos percentuais. É o resultado mais positivo. É importante que isso tenha acontecido porque a educação infantil, sobretudo a pré-escola, todas as pesquisas mostram que a criança que tem acesso a uma boa educação infantil tem um percurso melhor na sua escolaridade e tem mais oportunidades quando adulta. Também cresceu a proporção de crianças e jovens de 4 a 17 anos matriculados em uma instituição de ensino. Eles eram 89,5% em 2005 e passaram para 93,6% em 2014. Para os dois grupos de alunos, a inclusão cresceu mais na zona rural que nas áreas urbanas. O levantamento também mostra que o avanço foi maior entre os pardos. Programas do governo federal, como o Fundeb, ou seja, recursos para educação básica, recursos de infraestrutura, recursos de manutenção, ações do ensino médio, construções de crédito, quer dizer, todos esses diálogos e esses programas de governo permitiram que nós tivéssemos esse avanço que foi substantivo. Foi um avanço que realmente nós temos muito que comemorar, mas ao mesmo tempo nós temos um desafio grande pela frente. Temos que continuar avançando e é claro que cada vez torna-se mais difícil, mas nós temos que continuar avançando. O Ministério da Educação quer garantir acesso ao ensino a todas as crianças e jovens. Para isso, o governo utiliza mecanismos para identificar meninos e meninas em idade escolar que estejam fora da escola. Outro objetivo é melhorar a qualidade. Nós, cada vez mais, vamos incluir os jovens no nosso sistema de ensino, que nós precisamos dos nossos jovens na escola, e ao mesmo tempo melhorar a qualidade. Por isso que o Brasil também é um dos únicos países que tem avaliação em todas as etapas do ensino. Isso é muito importante.